Amigos da Rete Amparo, boa tarde! Estamos aqui então na nossa campanha Rete Amparo Responde Seja uma pessoa com Parkinson que pergunta, hoje respondendo a pergunta número 3, a nossa terceira pergunta, certo? Na verdade essa é apenas a primeira pergunta que chegou de uma série de 6 perguntas relacionadas à insônia, relacionadas às dificuldades de sono da doença de Parkinson. Nós temos ainda outras perguntas relacionadas com sono, que fala de agitação do sono, que falam também de sonolência durante o dia, que a gente vai responder em outro momento. Hoje a gente vai falar só sobre insônia, tá certo? Bom, então a pergunta é por que as pessoas com Parkinson tem tanta insônia e a gente já vai complementar falando então sobre o que é possível se fazer para minimizar essa alteração. Então, primeiro, as pessoas com Parkinson, elas têm tanta insônia, elas são mais suscetíveis, né? Elas são mais vulneráveis até insônia, por quê? Algumas das áreas afetadas pela doença de Parkinson estão relacionadas com sono, com o controle do sono, com o controle do que a gente chama de ciclo de vigília e sono, ou seja, o que regula os momentos que nós estamos acordados e os momentos que nós estamos dormindo. E isso, inclusive, pode ser, é considerado uma alteração que pode surgir antes do diagnóstico da doença. Então, muitas vezes, as pessoas já tinham um problema do sono antes de serem diagnosticados e não sabiam que eram relacionadas à doença de Parkinson. Então, as alterações de sono, elas podem surgir antes mesmo do diagnóstico da doença, certo? Então, é por isso. Então, por que que as pessoas têm? Porque tem áreas relacionadas com a doença que são também responsáveis pelo controle do sono e essas áreas são afetadas inicialmente, antes mesmo do diagnóstico da doença ser possível. Bom, agora o mais importante, o que que a gente pode fazer para lidar com esses sintomas, tá certo? Bom, as melhores evidências sobre o que pode melhorar o sono, vocês vão ficar bravos comigo, porque vocês vão falar que eu só falo de exercício, que exercício resolve tudo, mas é verdade. As melhores evidências para melhorar a qualidade do sono na doença de Parkinson é a prática de exercícios, tá certo? Então, a gente vai disponibilizar para vocês, inclusive, um artigo, uma pesquisa científica mostrando isso. E, junto com os exercícios, a gente tem várias medidas, né, que a gente chama de higiene do sono. O que que é higiene do sono? São coisas que você pode fazer para melhorar a qualidade do seu sono, tá certo? Bom, então eu vou aqui, a gente vai publicar isso depois para vocês terem, mas eu vou falar aqui as principais. A primeira coisa, depois do almoço, no período da tarde e da noite, não tomar mais café, nem chá, nem Coca-Cola, nenhum tipo de estimulante, para que isso não perturbe o seu sono. O exercício, ele é importante, ele deve ser feito, a gente tem falado muito da prática diária e isso vai ajudar a melhorar o seu sono, certo? Mas nunca ele deve ser feito à noite ou pelo menos duas horas antes de você dormir. Você tem que começar a se preparar para dormir. Então, você não pode se envolver em nenhuma atividade que deixe você mais alerta, mais atento, certo? Então, não só os exercícios, como também evitem durante a noite se envolver em qualquer tipo de atividade, mesmo que seja só assistir televisão, que deixe vocês mais agitados. Então, vocês têm que começar a se preparar para dormir, tentando, então, reduzir a atividade tanto do corpo quanto também da mente, certo? Bom, outra coisa importantíssima é que seu quarto seja um ambiente confortável, confortável em todos os sentidos. Ele não pode ser muito frio, ele não pode ser muito quente, ele tem a cora nesse tempo seco aqui na região sul e sudeste do Brasil, relacionado ao inverno. Ele não pode ter o ar muito seco porque você pode acordar à noite porque está com a boca muito seco ou com o nariz muito seco. Se isso acontecer, coloque uma toalha molhada no quarto para ajudar a umidade. Ele não pode ser barulhento. Então, se você mora, por exemplo, num apartamento perto de uma cante infinita, tente colocar, então, janela anti-ruído no seu quarto para que seu quarto fique mais silencioso. Então, tente tornar o ambiente do seu quarto agradável para que você possa ter uma boa noite de sono. O mesmo relacionado à sua cama, certo? Então, a sua cama em dois sentidos. Primeiro, a gente já falou disso, né, nas nossas lives de exercício, mas se você puder, opte por usar lençóis, camisola ou pijama que deslizem bastante na cama, tipo de cetim, tipo de seda ou de jersey, tecidos que escorrecam fácil para que você se mexa tranquilamente na cama. Às vezes, você está dormindo muito tempo numa postura, você acorda para virar e é tão difícil, você faz tanto esforço para virar que acaba perdendo sono, certo? Você tem que ficar confortável na cama. Então, use travesseiro para acomodar bem o seu corpo na cama, para que seu corpo fique acomodado, gostoso, confortável na cama. Vamos ver o que eu esqueci aqui. Ah, sempre procure manter a mesma rotina do sono, ou seja, sempre dormir e acordar na mesma hora. Essa variação, um dia dormir tarde, um dia dormir cedo, um dia acorda cedo, um dia acorda tarde, isso prejudica também o seu ciclo do sono. Então, procure seguir sempre a mesma rotina do sono. Vamos ver o que eu esqueci. Ah, muito importante, evitar cochilos durante o dia. O cochilo durante o dia vira um ciclo, você não tome bem à noite, tá aí você também não fica sonolento durante o dia, cochila durante o dia e tá aí à noite de novo, você vai ter dificuldade para dormir, novamente você cochila durante o dia e isso vira um hábito, isso vira um ciclo, certo? Então, naquele momento que você sabe que você vai ficar com sono, que você vai ficar sonolento, tente fazer alguma atividade, tente fazer o exercício, tente andar, tente dar uma volta no quintal, certo? Mas evite o cochilo, tá certo? Os exercícios, eu já falei. E a última recomendação, que é revisar as medicações que você tá tomando. Tem algumas medicações que elas também interferem nesse ciclo do sono, tá certo? Então, se você tem esse problema de insônia, converse com o seu médico, tá certo? Porque algumas medicações próprias da doença de Parkinson, ou que você toma combinadas com as medicações da doença de Parkinson, também podem prejudicar o seu sono. Então, converse com o seu médico para que ele faça uma revisão na sua medicação, vê se alguma medicação do Parkinson ou alguma outra medicação combinada com a do Parkinson pode estar trabalhando o seu sono, tá certo? Bom, e um último alento que eu vou dar para as pessoas, que eu gostaria de dar aí para as pessoas que estão sofrendo com insônia, uma das nossas mensagens era de um amigo da rede Amparo, que falava que às vezes ele ficava três dias sem dormir. Tem um estudo recente, um estudo japonês, que saiu antes desse ano, que eles estão usando o que eles chamam de terapia de luz brilhante. Então, as pessoas ficam expostas a uma luz e isso parece que ajuda essas pessoas a dormirem melhor durante a noite. Então, é uma novidade, é apenas uma primeira pesquisa, mas é uma novidade para trazer um alento aí para as pessoas com insônia. Quem sabe no futuro a gente tem mais algum recurso para melhorar a qualidade do sono das pessoas que sofrem com insônia. Então, muito obrigada, até amanhã!